O baile do tênis é o mundo e eu não vou embora E ela vem sentando com tudo, desce e rebola Quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver, quero ver, quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar Eu fico louco com seu movimento, tu entra na dança, joga e balança Se me der mole eu parto pra dentro, a noite é, mas tu não é criança Balança, 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 balança Quero ver sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, hoje você vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, hoje você vai sentar E quando eu mandar, balança e joga, balança e joga E quando eu mandar, joga, 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 balança, balança e joga O baile do tênis é o mundo e eu não vou embora E ela vem sentando com tudo, desce e rebola Quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar Vem Quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar, vem Quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar, vem Quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar, vem